Olá, pra você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, no nosso açougue, festival de carnes com show de ofertas, preços baixos, vantagens e descontos exclusivos pra você. Eu sou o Alair, e aquele ali é o Argemiro, o homem que eu admiro. Tem bastante oferta aí? E o Pedrão acabou de chegar aqui. Com a rabada na mão. O Pedrão chegou com a rabada na mão, o preço baixo é aqui, né Argemiro? Ô seu Alair, quando você não compra lá, compra aqui, o bife. Esse é a ponta de alcatra? Isso, na promoção especial, R$16,99. Só R$16,99, tem também ponta de peito a R$13,99, tem pernil suíno sem osso por apenas R$9,99 o quilo. Aqui no Ponto Novo do Supermercado do Jardim Almira e no Ponto Novo do Jardim Novo. Então, para de ficar dando voltas por aí e vem aproveitar o nosso festival de carne. Você vai fazer churrasco no final de semana, que tá chegando. Ó, mesmo que acabe a luz, mesmo que a energia acabe, aqui no Ponto Novo as ofertas não acabam. No nosso cantinho do churrasco tem tudo o que você precisa pra fazer aquele churrascão de primeira. Aquele churrascão de deixar qualquer gaúcho de água na boca, viu? Vem pro Ponto Novo, onde é gostoso comprar. Tá.